É muita beleza passando pelo esmule, gente, vem cantar comigo Eu sei que eu estou bonita e gostosa, eu sei que você me olha e me quer Eu sou uma fé de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa Eu faço você feliz e sem medo, eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim, muito louco, louco dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu sou muito além, isso sim Obrigada pela parceria